E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, o seu canal brasileiro de tutoriais. Eu estou voltando aqui na nossa playlist de tutoriais gerais para gravar para vocês mais um vídeo tutorial aqui no canal. E no nosso tutorial de hoje, eu vou ensinar para vocês como mudar a linguagem do Instagram. Porque teve uma atualização do Instagram, que quando eu atualizei, ele fez a atualização normal, só que o meu Instagram, ele ficou todo em inglês. E quando eu fui abrir o Instagram, ele deu uma mensagem falando que, tipo, nós não detectamos a linguagem portuguesa, alguma coisa assim. Então, se você também está com esse problema, eu vou te ensinar como é que a gente troca a linguagem de inglês para português, português para inglês, para chinês, espanhol. É super simples, tá? Então, meu Instagram já está aberto, aqui o perfil, e vocês estão vendo que está tudo em inglês. Ó, post, followers, following, edit profile. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar nos três risquinhos que ficam ali em cima, bem debaixo do meu ícone da bateria. Em seguida, abre para a gente essa caixinha. Pode ser que no seu, abra a caixinha que está aqui do lado, ó. Se tiver assim, você vai clicar na opção settings, que é configuração. Como no meu ali, ó, tá settings. Cliquei. Beleza. Agora, a gente tem aqui algumas opções dentro das configurações, notifications, creator, privacy, security. A gente vai clicar na opção que está ali, ó, embaixo de ADS, de ADS, que é account. Ó, essa opção que é conta, tá? Tem o ícone da pessoinha ali, account. A gente vai clicar nessa opção. Ó, e a gente vai clicar agora na quinta opção que nós temos, que é language, ou language, sei lá. Então, a gente vai clicar nessa opção, né, que está aqui, que é para a gente trocar aqui. Olha só, o meu está ali no inglês. Então, eu vou procurar o português aqui dentro. Aqui, ó. Bem próximo ao português Portugal, está aqui português Brasil. Ó. Cliquei aí, ele abre aqui o meu, ó. Abre aqui o meu Instagram novamente. Ele já está todo em português. Ele já fez alteração a partir do momento em que ele reiniciou o meu aplicativo, tá? Então, você pode fazer isso da mesma forma para todas as linguagens que tem disponíveis lá. Então, o caminho, basicamente, é três risquinhos, configurações, conta, opa, conta, idioma. Você pode trocar aí para qualquer um dos idiomas que tiver disponível aqui. Então, quem tiver alguma dúvida ou sugestão, pode colocar também aí nos comentários, que eu sempre estou lendo os comentários de vocês. Quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!